Olá meu amado, que bom que você conseguiu me encontrar aqui no YouTube. Eu sou a cantora Patrícia Moreira e aqui você é muito bem-vindo. Nesse canal eu separei para colocar todas as músicas do meu primeiro CD. Então se você for lá na playlist, você vai encontrar o meu álbum completo aqui, onde você pode baixar para ouvir na sua casa. E também eu coloquei numa playlist ali todos os playbacks, que também você pode baixar para você cantar na igreja, para você cantar em casa, fazer um culto familiar, como você melhor desejar. Então se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, eu faço o convite para você se inscreva apertando o botão vermelho aqui embaixo, acione também o sininho, porque à medida que ficarem prontas as novas músicas do novo CD, eu vou colocar aqui no YouTube e você então vai ser notificado. Quero fazer mais um convite para você. Toda vez que você for assistir um vídeo aqui do canal, vamos fazer um combinado? Não esqueça de deixar aquele seu like lindão aqui para mim, tá bom? E também tem mais uma coisinha. Não esqueça de deixar um comentário para que eu também possa te conhecer. Eu vou colocar um coraçãozinho lá. Quero deixar um recadinho para você e a gente vai ficar um pouquinho mais perto. Tá bom? Combinado assim? Seja muito bem-vindo então aqui no canal. Um grande beijo aí no seu coração e nós nos encontramos. Até a próxima! Seja muito bem-vindo então aqui no canal.